O Zig tá fazendo uma live no Instagram. No nosso Instagram? É! Olha aqui, Zig! Abre a live! É só ali! Meu Deus! Meu Deus! Tem 98 pessoas assistindo. Calma aí, o que elas tão comentando? Vê o que elas tão comentando. Gente, não sei. Pera aí, calma. Gente, Zig, é você. Onde você está? O Zig... Cadê a Laila? Cadê a Laila? Zig. Gente, olha só. Meu Deus! Ah, uma pessoa que zoe no meio do Zig, né? Meu Deus! Onde ele tá? Onde? Não sei, gente. Tá só no aparelho. O que ele quer fazer, gente? Gente, ele vai aprontar alguma coisa hoje. Ele vai aprontar alguma coisa. Ele vai aprontar. Ele tá aqui! É aqui em casa, é isso? Não é, gente. É a parede branca. É o portão. Tu viu o portão? Ele acabou de rodar. Ele acabou de rodar e tá o portão. Não. Olha aqui. Não, não é possível. Zig, devolve o Instagram. Gente, calma. Meu Deus! Oi, sei que você sai da casa da Laila. Ele tá aqui. Não é possível. Não, ele tá aqui. Não. Não, Laila. Não é possível. Olha ali, Laila. Olha ali embaixo. Não, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vamos esperar. Tranca a porta. Cadê a chave? Cadê a chave? Pega a chave. Tá ali na bandeja. Aqui na bandeja. Gente, não é possível. Não é possível. Não é possível. Laila, olha aqui. É aqui. É aqui embaixo. É aqui. É aqui. Socorro. Socorro. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Não, não. Socorro. Socorro. Ai, não. Não, não. Não. Ai, meu Deus. Olha lá atrás, tá trancado? Vem se não, mas tá trancado. Tá trancado. Tá trancado? Ele tá batendo aqui. Ele tá batendo. E agora? A gente abre, a gente pega ele. O que a gente faz, Lucas? Vem aqui. Não, ele tá tentando entrar. Ele tá tentando entrar. Olha aqui. Ele tá tentando? Gente. Olha bem que tá tudo trancado. Não, gente. Não, pera aí. Calma. A gente tem que ficar vendo. Será que ele vai ficar o mundo inteiro? Até quando? Olha ele aqui. Olha ele aqui. Meu Deus, eu tenho medo de olhar pra cara dele. Gente, ele deixou alguma coisa aqui. Tu não viram? Tem papel aqui. Eu não vou abrir a janela. Olha, tem papel aqui. A gente vai esperar ele ir embora. Não, a gente... Calma. A gente vai esperar ele ir embora e a gente pega o papel. Deve ser algum enigma. Deve ser algum enigma que ele botou aí. Soca aqui. Não. Meu Deus do céu. Gente, a cara dele dá medo. Dá medo. Tu nunca sonhou com a cara dele? Eu que eu já sonhei. Gente, eu não. Não é possível. Olha isso. Ih, apareceu o teu rosto ali. Meu Deus do céu. Gente, eu tô com muito medo. Pega o papel. Pega o papel. Tem 138. Pega o papel. Não dá pra... Mas ele tá aqui. Eu não vou colocar a mão ali fora. Eu pego. Tá louca. Gente. Eu pego. Eu pego. Eu sou rápida. Eu pego. Vai lá, vai lá. Abre que eu pego. Se ele pegar a tua mão, Laila. Não vai. Não vai. Ele vai pegar a tua mão, Laila. Pega o papel, Laila. Eu vou pegar o papel. Tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Pega. Não, não. Sacou. Laila, pega, Laila. Ele tá mexendo no papel. Ele tá mexendo no papel. Tá. Se eu levantar, vai ser mais fácil. Pega. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Tu pega. E eu... Ai, pega, pega. Ai, cara. Eu tô indo pro loucura. Para ver o que tem no papel. Um desenho. Um desenho tosco. Um desenho tosco de uma aranha. É uma aranha? A chave era uma barata. Será que alguma dica sobre ele? Fecha ali, Nádia. Fecha. 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 Vai embora. Chega. Vai embora. Chega. Vai embora. Tchau. Vai embora. Tchau. A gente já pegou o desenho. Tchau. Meu Deus. Ele encerrou a live? Não sei, ó. Estamos com problema... Encerrou. Ai, ele encerrou a live. Mas e o que é isso? Por que uma aranha? Vê se ele ainda tá aí. Vê se ele ainda tá aí. Ele ainda tá aí? Eita. A gente não vai para ele. E agora? Calma. Talvez seja um enigma essa aqui. E se a gente fizer uma armadilha pra pegar ele? Ele pode mandar uma outra carta? Cala a boca. Agora fala baixo. Eu ouvi uma voz. Eu ouvi uma voz. Acho que é o vizinho. Sabe que os vizinhos estão vendo ele? Sabe que ele foi na casa do vizinho? Ele ainda tá aí? Não. Ele não tá mais aí? Saiu. Agora? Eu ouvi uma voz. Será que é ele falando? Não sei. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Gente, eu tô nervosa. Gente, mas o que tem... Calma, calma. Então vai abrir a porta? Bora sair, bora aí. Bora pra fora. Eu não vou sair, tá doida? Olha aqui. É um desenho de uma aranha. O que que pode ser? O que tem a ver? A aranha é a aranha e a aranha é a aranha. É. Ele não ia deixar um desenho se não fosse um enigma. Eu tenho certeza que isso aqui faz parte de juntar alguma coisa de todos os enigmas que ele já deixou aqui no canal. A galera sempre ajuda muito a gente. Sim. Então, ó... Pelo que eu saiba, eu me lembro... O que que vocês acham? O que que essa aranha quer dizer, gente? Pelo amor de Deus. Deixa eu me lembrar dos enigmas. Que eu saiba, ele tem N, G... A gente não sabe se é G. É. A resposta, todo mundo deu que seria gato. Mas... Eu acho que é. É G, tá. E uma aranha... Será que tem A? Ai, já sei. Ei, a gente não gravou um clipe aqui pro canal da Dona Aranha? Sim. Será que tem a ver com isso? E pode ter comentado no vídeo. Dá uma olhada. Dá uma olhada que tem comentário no vídeo da Dona Aranha. Gente, quem é antigo aqui no canal sabe que a gente já gravou aqui um clipe da Dona Aranha. Super o dono clipe. Nossa. Super o dono clipe. O clipe. O melhor clipe. O melhor. Pra não dizer o contrário. Será que a gente deleta esse vídeo? Gente, parece aquela aranha mesmo que a gente não é visto. Azul, bem... Olha. Mentira. Eu era muito pequena, velho. Olha ali, gente. Verdade. Será que tem a ver com a aranha do clipe? Não sei. Dá uma olhada aí nos comentários, Lélia. Vê se tem algum comentário recente de alguma coisa estranha. Não tem comentário porque o vídeo é infantil. Ah, é. Não tem comentário. Mas então não tem a ver com o clipe. Ai, não sei, gente. Porque agora... Não, vocês vão ter que descobrir. Deixa aqui embaixo nos comentários. Olha de novo. Olha de novo aí. Não, gente. Não tem. Não tá aqui. Ele não caiu e saiu. Olha só, acho que ele não tá lá. Tem que ir lá fora, eu acho. Lailã. Bora, gente. Tem que ir lá fora. Bora aos pouquinhos. Aqui do lado ele não tá. Mas e se ele tiver ele do lado? Mas aí a gente vai pegar ele. Pega a vassoura. Pega uma vassoura. Pega a vassoura. Pega a vassoura. Pega o meu taco. Ah, mano. Pra gente se defender. Taco de bilhar. Tá. Meio filho lá pra ele não roubar. Porque... Isso aqui não. Já ouviu, né? Com esse barulho da porta, ele já se expô. Não, essa porta tá demais. Porra aos poucos. Vai lá, ele é com o negócio lá. Vai lá, ele é com o negócio lá. Porque ela tá com o tapa. Ela tá com a arma. Ele deve estar aqui do lado. Ele deve estar aqui do lado. Isso, vou carregar. Vê aí, vê aí. Pega. Não, tá aqui. Não? Deixa eu ver lá atrás. É, não tá aqui. Gente, mas não é possível. Aqui no vizinho. Ó, a voz era a voz do vizinho naquela hora. Ai, que susto. Aqui fora, deixa eu olhar. E ele não falou nada na live, né? Gente, ó, o nosso carro aqui. O carro do Lucas ali. Laila, corre lá pra você não estar dentro do meu carro. De novo. Igual ele fez daquelas vezes. Tá. Não, tá lá. Não, não tem nada lá. Mas segura meu celular. Segura meu celular. Bora, vou perto dela, né, Lucas? Nada aí dentro. Nada. Zero vezes zero. Se ele aparecer de novo, a gente volta a filmar. Gente, vamos entrar e vamos tentar desvendar alguma... Mas não tem nada. Ele já tentou e não tem nada. Mas vamos tentar de novo, né? Não sei. Alguma coisa que tenha a ver com aranha. Ah, se bem que a última vez ele deixou o enigma, que era um gato, a letra. Será que isso aqui é A de aranha? Ou alguma outra coisa que queira dizer ou relacionar a aranha? É, acho que a gente vai deixar agora pros inscritos decidirem. É, galera, escrevam aí. Eu acho que não tem a ver com o ar. Porque seria muito óbvio. Toda vez ele vai deixar uma letra, um desenho, alguma coisa. Ah, não sei também. Vamos entrar. Pra cá. O que é isso? Ah, não. É o vizinho arrastando fogão. Meu Deus do céu, será que a gente tá... Será que a gente tá com medo? Meu Deus do céu. Gente, é isso. Se vocês tenham gostado, não esquece. Tá tudo muito estranho, mas assim... A gente conta com a ajuda de vocês nos comentários. E qualquer novidade a gente volta, né? Sim. A gente quer muito o nosso Instagram de volta. Então, Zig, se você estiver assistindo isso aqui, que eu sei que você vai assistir... Por favor, devolve o nosso Instagram. A gente te... É, faz alguma coisa aí que a gente tem que cumprir algum desafio. Qualquer coisa aí a gente... É isso. A gente te negocia. A gente te negocia. E ele escreveu que ele quer ser famoso lá. Na bio do Instagram. A gente te ajuda. Se você devolveu o nosso Instagram... A gente te ajuda. A gente te divulga. A gente divulga. Ou cria um Instagram pra você e a gente divulga. Isso, isso. Tá? Tá. Combinado? Então é isso. Tchau. Tchau.